Olá galera Estamos aqui pessoal com mais um vídeo aqui pessoal Muita chuva por aqui galera Graças a Deus Estou mostrando a vocês aqui o último passo aqui do milho As bonecas já tudo pronta galera Já aproveitando aí vocês pessoal Quem não for inscrito se inscreva aí no canal Para estar nos ajudando aí pessoal Deixa o seu like aí E nos ajuda bastante tá pessoal E é pena mostrar a vocês nesse vídeo aqui O passo final aqui da plantação de milho galera As bonecas já Grande e não vou muito profundamente tá pessoal Porque a palha de milho ela Ela coça bastante Deixa eu abraçar aqui pra vocês ver Como é que tá Ela coça bastante tá galera Só no dia que eu quebrar mesmo é que eu vou Profundamente lá pra dentro Vou abraçar minha espiga aqui e vou mostrar a vocês galera Como é que ela está Olha lá pessoal Como é que tá a nossa espiga aqui pessoal É um milho primeiro É um milho primeiro Eu não sei se 측 ps Subscribe E aí